Música Bendita, ai, Jesus nasceu A terra, a luz desceu A graça infinita ao mundo vem Da gruta de Belém, da gruta de Belém Jesus, amado, sumo vem A graça infinita ao mundo vem Na gruta de Belém, da gruta de Belém Jesus, amado, sumo vem A graça infinita ao mundo vem Que Deus nos dê, senhores, a sua paz real Oh, recordai que Cristo nasceu-nos no Natal Lembrai do amor ao teu irmão que é dom celestial As novas de alegria e paz A alegria e paz Boas festas! Boas festas! A graça infinita ao mundo vem A graça infinita ao mundo vem Abençoe Deus, menino, este é nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos nos abençoar Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, o sino pequenino Venha o Deus, menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, o sino de Belém Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem Mas na terra tem de ser um alegre cantar Abençoe Deus, menino, este é nosso lar Abençoe Deus, menino, este é o trag lequel Abençoe Deus, menino, oавно, o sino pequenino Caramba, moça, escuro Abençoe Deus, menino, este é nosso lar